O meu cavalo é top, meu cavalo é top A mulherada pira em cima do seu galope O meu cavalo é top, cavalo ostentação Não perde uma carreira, meu cavalo é campeão Eita menino, que é Zaninho do vaqueiro E esse é meu cavalo top Hoje vai ter vaquejada e eu tô preparado Doido pra derrubar gado e dançar forró Já lavei a caminhonete, engatei o rebote Levei meu cavalo top, ele é o melhor Hoje vai ter vaquejada e eu tô preparado Doido pra derrubar gado e dançar forró Já lavei a caminhonete, engatei o rebote Levei meu cavalo top, ele é o melhor A mulherada grita da arquibancada Com top da vaquejada, agora o boicai Competição termina, olha o que vai dar Elas pegam pra galopar no top luxo do papai O meu cavalo é top, meu cavalo é top A mulherada pira em cima do seu galope O meu cavalo é top, cavalo ostentação Não perde uma carreira, meu cavalo é campeão O meu cavalo é top, meu cavalo é top É top de luxo, ele é o top dos top O meu cavalo é top, cavalo ostentação Não perde uma carreira, meu cavalo é campeão Hoje vai ter vaquejada e eu tô preparado Doido pra derrubar gado e dançar forró Já lavei a caminhonete, engatei o rebote Levei meu cavalo top, ele é o melhor Hoje vai ter vaquejada e eu tô preparado Doido pra derrubar gado e dançar forró Já lavei a caminhonete, engatei o rebote Levei meu cavalo top, ele é o melhor A mulherada grita da arquibancada Com top da vaquejada, agora o boicai Competição termina, olha o que vai dar Elas pede pra galopar no top luxo do papai O meu cavalo é top, meu cavalo é top É top de luxo, ele é o top dos top O meu cavalo é top, cavalo ostentação Não perde uma carreira, meu cavalo é campeão O meu cavalo é top, meu cavalo é top A mulherada pira em cima do seu galope O meu cavalo é top, cavalo ostentação Não perde uma carreira, meu cavalo é campeão Cês é nenhum tu vaqueiro menino? E esse é meu sistema Eu nasci no meio do mato, sou mesmo maturo Tua que o sistema é bruto e não me leve a mal Eu não troco meu cavalo pelo seu carrão E não deixo meu sertão pra morar na capital Eu nasci no meio do mato, sou mesmo maturo Tua que o sistema é bruto e não me leve a mal Eu não troco meu cavalo pelo seu carrão E não deixo meu sertão pra morar na capital Essa é minha vida, peço que me tenda Eu não lago a fazenda, mas é nem a pau Eu dispenso o chuveiro por banho de açude Vaqueiro não se ilude por luxo de capital Esse é meu sistema, peço que me tenda Meu lugar é na fazenda, vendo gado no curral Alô, Robertinho, do trio bagunceiro De Pedra Branca no Ceará Eu nasci no meio do mato, sou mesmo maturo Tua que o sistema é bruto e não me leve a mal Eu não troco meu cavalo pelo seu carrão E não deixo meu sertão pra morar na capital Eu nasci no meio do mato, sou mesmo maturo O cavalo pelo seu carrão E não deixo meu sertão pra morar na capital Essa é minha vida, peço que me entenda Eu não largo a fazenda, mas é nem a pau Eu dispenso o chuveiro por banho de açude E o vaqueiro não se ilude por luxo de capital Esse é meu sistema, peço que me entenda Meu lugar é na fazenda, olhando o gado no corral Essa é minha vida, peço que me entenda Eu não largo a fazenda, mas é nem a pau Eu dispenso o chuveiro por banho de açude E o vaqueiro não se ilude por luxo de capital Esse é meu sistema, peço que me tenda Meu lugar é na fazenda, olhando o gado no currado Tchau